Episódio de hoje, um desenho muito colorido. Oi, professor Apolônio. Olá, azulão. Como vai você? Eu vou super bem, professor. Hoje, na escola, a gente teve que levar um desenho bem bonitão. E eu desenhei o que eu vi da janela do meu quarto. Puxa, estou vendo que você desenhou um céu azul com um belo arco-íris. Sim, professor. Desenhei ontem, depois da chuva. Isso explica as nuvens ali no canto. Um belo desenho, sem dúvida. Minha professora também gostou muito, 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 muito. E como foi que você pintou esse desenho, azulão? Eu peguei meu... Tcharam, tcharam, lápis de cor. Comecei a desenhar, comecei a colorir, comecei a pintar. Muito bom. Mas sabe, eu queria mesmo, era desenhar a chuva caindo. Eu gosto muito de ver a chuva, professor. É mesmo, azulão? É sim. Toda vez que chove, eu corro para a janela. E minha mãe corre para o quintal para recolher a roupa do varal. Pobre da comadre magenta. Mas ao menos você se diverte com a chuva, meu jovem. Pô, se eu me divirto, professor. Chuva é bom demais. Eu amo água, amo, amo, amo. Chuá, chuá, chuá. É, eu sei bem disso. E você na água parece até um peixe. Nada como ninguém. É, eu sou um peixe, um azulão. E um dia eu vou conhecer o mar todinho e nadar com os peixes. Seria uma grande aventura, azulão. E você poderia desenhar todos os peixes que encontrasse? Isso, professor. Ia pintar todo o fundo do mar de azul. E cada peixinho de uma cor diferente. E sabe que é muito legal também, professor? O que, azulão? Quando eu nado, consigo ver o céu de dentro da água. Eu vejo ele cheio de claus. Ah, sim. Pois é. O céu é cheio de... Opa, você disse uma palavra em inglês, azulão. Sim, professor. Eu falei... Então, diga para o pessoal de casa qual foi a palavra que você falou. Eu falei que o céu é cheio de... Clouds. Pessoal, vocês sabem o que quer dizer a palavra clouds? Vocês acham que a palavra cloud quer dizer... Pássaros, balões ou nuvens? A palavra clouds quer dizer nuvens. Uma salva de palmas para quem acertou a resposta. Eu acertei! Eu acertei! Eu sabia que clouds queria dizer nuvens. E elas são tão fofinhas que parecem algodão doce lá no céu azul. Não parecem mesmo, azulão. Mas, professor, voltando ao meu desenho, eu quero desenhar a chuva, porque aí depois dela aparece o arco-íris. É verdade. O arco-íris é muito bonito e colorido, mas quando está sol o dia fica bem mais bonito. A gente consegue ver muitas cores diferentes e tudo parece tão alegre. É mesmo. Mas, professor, por falar em colorido, por que as coisas têm cores diferentes? Como é que isso acontece? Muito boa pergunta, azulão. Eu sei, professor. Eu tive essa dúvida porque tudo que a gente vê tem cores diferentes. Então tem que ter uma explicação para isso. E tem mesmo. Então explica para a gente, professor. É para já. Mas para isso vamos precisar imaginar. Vamos lá, gente. Todo mundo imaginando, 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 imaginando. Pessoal, a luz que a gente enxerga é um monte de pequenas ondinhas que saem do sol e também das lâmpadas. Essas ondas viajam desde o sol até aqui na Terra, até que elas batem em alguma coisa. Quando a luz bate em alguma coisa, ela entra pelos nossos olhos e a gente vê aquilo na nossa frente. Calma aí, professor. Mas o que isso tem a ver com cor? Agora sim podemos falar dela, azulão. Essa luz que vem do sol é branca. Mas, na verdade, a cor branca da luz é feita de um monte de ondinhas de todas as cores juntas. A gente pode ver como isso funciona usando uma peça de vidro chamada prisma. O prisma consegue separar cada ondinha colorida para um lado diferente. Nossa, professor! Ele separa a luz nas cores do arco-íris. É isso mesmo, azulão? O arco-íris que a gente vê no céu funciona do mesmo jeito. A luz branca passa pelas gotas de água da chuva que separam as cores no arco-íris. Que demais, professor! E quando a gente vê as cores de forma separada? Bem, já sabemos que a luz branca é formada por ondinhas de todas as cores. Então, quando vemos alguma coisa colorida, isso significa que a onda daquela cor chegou nos nossos olhos. Como assim, professor? Azulão, vamos pensar em uma maçã bem vermelha. Quando a luz branca, que é feita de um monte de ondinhas coloridas, bate nela, todas as ondas que não são vermelhas acabam sendo absorvidas. Aí, aquela onda vermelha que não foi absorvida pela maçã continua andando pelo ar. Assim, quando ela encontra nosso olho, a gente enxerga a luz vermelha que refletiu da maçã. Puxa, professor! Agora tudo faz sentido! Quem diria que o que a gente enxerga são essas ondinhas coloridas que ficam voando pelo ar! É verdade, azulão! E a gente consegue enxergar só as que vêm até o nosso olho! Mas peraí, professor! Como é que a gente enxerga uma coisa branca, então? Isso a gente pode mostrar numa experiência muito simples, azulão! Está vendo esse disco colorido? Tô sim, tô sim, professor! Ele tem as sete cores do arco-íris! Sim! Se a gente girar esse disco muito, muito rápido, nosso olho não acompanha mais cada cor separada. E a gente vê todas as cores voltando para o nosso olho ao mesmo tempo. Nossa! As cores sumiram! Na verdade, elas continuam aí, mas todas juntas no nosso olho. E se a gente parar o disco... Uau! As cores voltam! É isso aí! Professor, tantas cores assim, acho que dá música, hein? Vamos cantar! Opa! Vamos! Vamos lá, pessoal! Aprender com Apolônio e brindar com o azulão Aprender com Apolônio e brindar com o azulão Já viu que existem cores no mundo todinho? É porque o sol vem iluminar A luz é feito um arco-íris em fiozinhos E ela se espalha pelo chão e pelo ar E como um fio de luz em raio se desfaz Em sete cores vai dividir Mas cada coisa tem sua cor e ela faz Um grande mundo colorido então surgiu Aprender com Apolônio e brindar com o azulão Aprender com Apolônio e brindar com o azulão Música ótima, hein, azulão? Ai, que bom cantar! Mas, professor, enquanto eu cantava, eu pensava O que acontece quando a gente mistura uma cor com a outra? Eu adoro misturar cores com o meu super lápis de cor Mas que boa pergunta, azulão! Ah, eu sei, né, professor? Eu sou um gênio das cores! O que acontece é que quando misturamos cores Aparece uma nova cor Por exemplo, se misturar o verde com o amarelo Surge a cor azul O vermelho com o azul fica roxo E a gente pode até brincar com isso Vamos lá? Vamos! Vamos lá, pessoal! Vocês se lembram do escamoso, meu camaleão? Sim, ouvi escamoso, tudo bem O escamoso consegue mudar de cor, pessoal Mas para isso acontecer A gente precisa pintar a parede com cores diferentes Que legal! Então vamos começar a brincadeira? Vamos sim, professor! Vejam só, se a gente misturar o amarelo e o vermelho A parede fica laranja Que demais! E olha, o escamoso está ficando laranja também Muito bem! Agora vamos pintar a parede com a cor roxa? Sim! Então quais cores a gente precisa misturar para formar a cor roxa? Hum, pessoal, e aí? Hum, roxo seria vermelho com azul? Muito bom! Olhem só, o escamoso também ficou roxo Uhul! Agora vamos pintar a parede de verde Vamos! E quais são as cores que precisamos misturar para formar a cor verde? Para formar o verde é só misturar azul com o amarelo Parabéns! E vejam só, o escamoso ficou verde também Muito legal esse escamoso! E agora, de que cor podemos pintar a parede? De branco, professor! Tudo bem! Então que cores precisamos misturar para formar o branco? Puxa! E agora, para fazer o branco, precisa misturar Precisa misturar Seria todas as cores, professor? Isso mesmo, azulão! Muito bom trabalho, pessoal! Olhem, o escamoso ficou branco! E olha só como ele está feliz! Sim! Mas agora vamos deixar o escamoso descansar, hein? Tudo bem! Tchauzinho, escamoso! Foi muito divertido brincar com você! Até loguinho! O que vocês acham de a gente rever o que falamos hoje? Achamos muito bom, professor! Vamos lá! Bem, pessoal! Hoje nós aprendemos como as cores aparecem! Tudo começa com a luz do sol! Ela é uma onda branca que reflete nas coisas E faz com que a gente veja a luz que entra nos nossos olhos A luz branca, na verdade, é formada por várias ondinhas de todas as cores diferentes que existem Quando a luz acerta uma superfície, ela absorve as ondas de cor e reflete de volta somente a cor do objeto Essa onda colorida que volta do objeto, entra no nosso olho e a gente enxerga aquela cor! Certo, pessoal? Certo, professor! Agora está tudo colorido e muito bem explicado! Que bom! Porque ainda tenho uma curiosidade para vocês Oba! Então, então conta pra gente, professor! Conta! É pra já! Que vem a super tela! Uhul! Já pensou a gente mudar de cor e ficar escondido, mas sem ficar invisível? Uau! Sim, um grupo de pesquisadores está desenvolvendo essa tecnologia Eles inventaram um material que se parece com a pele dos polvos Ele muda de cor e de desenho quando um pouco de eletricidade passa por ele Por enquanto, eles só conseguiram fazer pequenos pedacinhos de tecido Mas quem sabe no futuro você consegue vestir uma capa e ficar escondido num muro de tijolos? Nossa, professor! Quando essa inviação ficar pronta, eu vou ser campeão de esconde-esconde! Uhul! Uhul! Ah, sim! Não teria pra ninguém com você camuflado, Azulão! Nem mesmo a Cuca iria te pegar! A Cuca? Mas quem é a Cuca, professor? É! Ela é uma personagem de uma história do folclore brasileiro! Ah, sim! Do folclore! Folclore! Folclore? Sim, Azulão! Mas esse assunto rende bastante história! E fica para o nosso próximo encontro! Tá! Tudo beleza! Tudo bem então, professor! Mas eu volto pra ouvir, hein? Com certeza! Estarei esperando! Então eu vou voltar pra casa e levar os meus desenhos pro meu papai e pra minha mamãe colocarem na geladeira! E esse aqui é pro senhor! É o seu laboratório! E é bem aqui que a gente faz muita experiência e se diverte de montão! Puxa! Muito obrigado, Azulão! Também vou colocar na minha geladeira! Ai, que honra, professor! Obrigado! Bom, então eu vou indo! Tchau, professor! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Até mais, Azulão! E vocês, amiguinhos? O que acharam de toda essa história de cores? A gente continua nossas aventuras lá no site! Sabe como chegar lá? É só digitar www.tv.unesp.br barra Apolônio e Azulão Lá você encontra brincadeiras, jogos, cores e muitas curiosidades! É muito divertido! Então, um dia muito colorido para vocês! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!